Quando você escuta o nome Pedalada Batera ou Pedalada Drums, o que vem na tua cabeça? Como surgiu esse apelido? O que ele fez na bateria que inovou aviões do forró? Como ele entrou na banda Xande Avião, afinal? Qual é o verdadeiro nome desse cara? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da história do Pedalada, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, desce um pouco a tela aí e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Como de costume, deixa o teu joinha aí. Se você está curtindo esse tipo de vídeo, histórias e jornadas de bateria, deixa aí o seu joinha também. E agora, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Bom galera, eu sou o Estiloso Batera e o Pedalada é um dos grandes melhores bateristas de forró inspirados por muitos baterias atualmente. Baterista da banda Xande Avião, uma das melhores bandas de forró do Brasil. Que muita gente quer saber qual o nome desse cara, afinal. Bom, ele se chama Elivelto. Isso mesmo, Elivelto. Muita gente não fazia ideia do nome desse cara. Seu primeiro trabalho profissional, qual foi afinal? Seu primeiro trabalho foi na forró Zanzibar, depois passou por algumas bandas como Mala Sem Alça, Nathan Loqueta, Avni Vini e atualmente no Xande Avião. Como surgiu esse apelido Pedalada? Elivelto meio que vivia assistindo DVDs de bandas de forró com o primo dele, né? Nessa moda de bateria de forró com apelidos como Pé de Pano, Pé de Ferro. Enquanto eles assistiam DVDs de forró, do nada o primo dele decidiu colocar um apelido no Elivelto. Cara, eu vou colocar um apelido em você. Elivelto é muito fã do Carlos nos Papaléguas, ex-baterista da Limão com Mel. Ele também joga bola, curte pra caramba, então meio que ligou o Papaléguas com o Pedalada, jogar bola. E do nada o primo dele decidiu colocar o nome dele Pedalada. Cara, seu nome artístico vai ser Pedalada, pronto. Mas a entrada dele no Xande Avião, como de fato ocorreu? Na verdade o Pedalada tava meio que querendo parar de tocar em banda. Quando o Pedalada tava na banda Natal Loqueta, ele fez meio que uma brincadeira quando foi convidado pra trabalhar na banda Avni Vini. Ah, vou lá pro Avni, lá é mais perto do Aviões, vai que rola, né? Ele jamais imaginava que o bater atual da época iria sair do Aviões, literalmente foi uma zoação mesmo. O Pedalada tinha uma certa amizade com o DJ Ives, produtor do Xande. Já trabalhavam juntos. Inclusive a música Toma Sua Gostosa, na versão do Aviões, quem gravou a bateria foi o Pedalada. Meio que um teste? Bom, existem rumores de que a entrada dele no Avni foi meio que um teste para o Aviões. Xande não participava, nem se metia nessa parte de músicos. Foi aí que o Pedalada passou pouquíssimos meses no Avni até que ele entrou na banda Xande Avião. A grande inovação do forró veio dele? Como surgiu tudo isso? Pequenas coisas e detalhes na bateria mudou pra caramba o ritmo do Xande. Depois que o Pedalada entrou no novo projeto, os andamentos das músicas reduziram pra caramba e isso somou muito para o Pedalada. Ele meio que se identificou pra caramba. Ele já gostava muito porque poderia fazer coisas na bateria que somava ainda mais quando se trata de swing. Daí que veio detalhes na caixa, nos tons, timbal, que fizeram total diferença no projeto quando se trata de swing. O ritmo, o estilo ainda ficou mais dançante, mais balançado. Toda essa ideia veio naturalmente e muitos baterias usam esses detalhes até hoje. Galera, esse foi um pouco da trajetória do Baterista Pedalada, se você gostou desse tipo de conteúdo, histórias e trajetórias. E se você tem algum bateria que gostaria de saber da trajetória, deixe o seu comentário aqui embaixo nos comentários. E vem cá, se você no início do vídeo não deixou seu like e não se inscreveu no canal, desce um pouco a tela aí, se inscreve agora e entra pro nosso time. Deixa o teu joinha e compartilha esse vídeo pra quem ainda não sabia dessas curiosidades. Valeu, até o próximo vídeo!